Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Pessoal, as provas do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos ou em SEJA Nacional serão aplicadas no dia 5 de agosto em todas as unidades da federação. Música Para saber informações como horário, local de provas, área de conhecimento e nível de ensino, é importante acessar o cartão de confirmação. Ele não é obrigatório no dia da prova, mas contém informações importantes para o estudante se orientar. Música No dia da prova, não pode esquecer de levar a caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente e documento de identificação original com foto. Música E atenção! É proibido portar qualquer tipo de equipamento eletrônico e de comunicação após ingressar na sala de provas. Para não perder nenhuma informação, acesse o portal do INSEJA na internet. Música Música